A partir deste momento, você que está aqui no estado de Pernambuco, passa a acompanhar Grêmio e Atlético Paranaense, jogo que aconteceu pela Copa do Brasil, mas fica o convite, muda lá, se liga no Premier para curtir esporte e botar fogo de Ribeirão Preto. Os times se organizam, autoriza o árbitro, grande bola do Juninho, Iuri, dominou, bateu, cruzado, Darles dá um tapa à frente, Iuri pintou um cruzamento, a bola desenhou no paraíso canteio. Iuri apertou, ganhou o Iuri, tocou no meio, o Charles poderia ter batido o Juninho. Guilherme, manda a bola para a área, se estica Darley para defender. Hernandes subiu, não sei se teve... Vem bola na área, lançamento, Adriel, som de cabeça por cima do gol. Sport TV, somos todos campeões. ...de jovens pelo Brasil. Olha a bola que chega para o Juninho, Hernandes! Gol do esporte! Hernandes, o artilheiro do esporte! Bota a bola para dentro, Hernandes! Na jogada que começou pela esquerda, faz a festa da torcida do esporte aqui na arena. Hernandes, reveja o lance. Bola do Juninho, para o Guilherme. Juninho pediu, o Guilherme tocou. Natson puxa para o meio, arriscou o chute, com tranquilidade, Maílson defende. A jogada, Pará fica com ela, vai embora, Pará, o chute desiou no Thierry, o Maílson saiu ali desesperado. Se esticou todo o Maílson, mas não chegou na bola. Olha o chute aí, olha a bola que ganha o Juninho. Ganhou do Leandro Amaro, vai embora, Juninho! Bateu para a defesa do Darlene! Defende o goleiro do Botafogo! E o jogo está parado, porque sentiu o jogador. Vai o Pará, olhou para a área, fez cruzamento, a bola vem por baixo! O Maílson teve que se esticar. Rafael meio, vai Guilherme, avança Guilherme, bate para o gol e manda para fora! Perte o gol, Guilherme, reveja a jogada, em alta velocidade. Maria, ele disse que quer, vai lá Rodrigo. Vamos ver essa chegada, tira dali, Adrielson. Vai para o lance ali o Juninho. Descola o cruzamento, Hernani! Bem no lance, Darley para defender. Se lamento, o Hernani brocador, já fez o dele no junho. Sai bem da marcação, Marlon Freitas, olha o lançamento para o Eric, que tapa na bola do Maílson, sai do gol. Bola levantada pelo Guilherme, tira dali o Pará, sobra do Sport. Terminou batendo para fora o Juninho. Tiro de meta para o Botafogo. Sport TV, somos todos campeões. Pode até ir daí o Ian. Daí o Ian manda a bola por cima do gol. Teve espaço. O jovem Ian. Uma das promessas do Palmeiras. Hernani, Guilherme, manda a bola para o gol. Com o desvio do Lucas Mendes. Vem cobrança de escanteio para o Leão. Reveja o contra-ataque, olha. Dar direto lá para a área. Levantou. Guilherme passou do Hernani, vem o chute. Gol do Sport. Leandrinho para a festa da torcida do Sport. Acabou de entrar no jogo o Leandrinho. Aproveitou a cobrança de escanteio. Escolou para o gol. Ele arruma de cabeça, vem bola para o Eric. É pênalti. Charles faz pênalti em Eric Luiz. Reclamação dos jogadores do Sport. Com convicção, Alexandre Vargas Tavares marcou o pênalti. Estava bem próximo ali a jogada. Pênalti marcado. Já pegou a bola, Rafael Costa. É pênalti para a cobrança do Botafogo. Rafael Costa contra Maílson. Bateu e mandou para fora. Por cima do gol. Boa cobrança do Rafael Costa. Tirou tanto do goleiro que mandou por cima. Olha por esse ângulo. Bonita jogada do Eric. Toca para o meio. Vem finalização. Bateu o Murilo. Salva Rafael Thierry. E vibra muito o zagueiro do Sport. Foi o gol do zagueiro. O gol do Rafael. Leandrinho puxa para o meio. Toca atrás. Guilherme. Manda de longe. E a bola passa perto do gol. Sport TV. Somos todos campeões. Vem bola levantada na área. Desil de cabeça. Tem o Charles pelo meio. Ele viu. Tocou. Não chega a bola no Charles. O Charles pode bater para o gol. Devolve para o Ian. dele. Para Guilherme. Gol do Sport. Guilherme. Para fazer a festa da torcida do Sport. Jogou a camisa para o ar. E foi para o abraço. O atacante Guilherme. É o terceiro do Leão. Neste lance aí. Guilherme. Grande jogador do time. Antes da parada para a Copa América. E vinha caindo de rendimento. A ponta para o meio. O Alexandre.